Música Nós vamos apresentar um equipamento simples e barato, mas muito útil para analisar várias substâncias, que é o refratômetro portátil. Esse equipamento custa menos de 100 reais, e ele é um equipamento ótico que não usa pilhas, baterias, ele é todo analógico. A luz passa por ele através dessa tampa e encontra um prisma que direciona os raios para dentro do equipamento. Dependendo do ângulo que a luz entra, ela atinge uma região de uma escala que o aparelho tem, e essa escala você pode deslocar ela para cima ou para baixo. Se você apertar um parafuso de calibração do aparelho, e quando essa luz entra, você observa uma região dessa escala sendo iluminada. E você vê isso através dessa lente que você coloca no olho, como se fosse uma luneta. Então, se não tiver nada no aparelho, a luz entra e atinge o fundo da escala. Fica bem pertinho do início dela, mas você não observa nada. Se você olha nele, vai ver essa escala toda em azul, porque o fundo do aparelho é azul. Agora, se você colocar água destilada em cima do prisma, a água desvia a luz, através de um fenômeno que é chamado de refração. Esse desvio acontece porque a velocidade da luz na água pura é diferente da velocidade da luz no ar. E essa diferença de velocidade gera um ângulo na direção de propagação da luz, e o desvio que essa luz sofre, se for provocado por água pura, faz com que ela ilumine o zero da escala. Se por acaso você coloca água destilada e não estiver no zero da escala, é só você apertar ou desapertar esse parafusinho para forçar o resultado a ser zero. E é exatamente desse jeito que você calibra esse aparelho. Mas o mais interessante é que quando nós colocamos no prisma uma solução aquosa desconhecida, ela desvia a luz num ângulo maior do que o da água pura. E aí você pode ver que uma parte maior da escala fica iluminada, ou seja, fica branca. Interessante é que a quantidade de substâncias dissolvidas na água é proporcional a esse desvio. Então, a propriedade fisico-química que esse aparelho mede é o índice de refração, por isso que ele é chamado de refratômetro. Para colocar uma amostra nele, você levanta essa tampa e coloca bem em cima desse prisma aqui. Você não gasta mais do que umas 10 gotas para fazer essa análise. Depois fecha a tampa para ela formar um filme de líquido, que é o que nós analisamos, e nós vamos mostrar isso na prática de forma bem detalhada. Nós compramos um refratômetro que analisa de 0 a 32 brics, que é o mais comum que você encontra no mercado. Uma coisa bem importante para entender o que nós vamos fazer é saber o que é brics. Brics é uma escala de concentração em porcentagem massa-massa de sacarose. Só isso. Quer dizer que é uma escala em que a cada 1 grau, você tem 1 grama de sacarose para cada 100 gramas de solução. Por exemplo, se você tem 16 graus brics, então você tem uma solução que tem 16 gramas de sacarose para cada 100 gramas de solução. Que é a mesma coisa de dizer que uma solução que foi feita com 16 gramas de açúcar e 84 gramas de água. Se você olhar lá dentro do equipamento, vai ver essa escala dele que está em brics. Mas nós vamos entender uma coisa aqui. Esse equipamento mede, na verdade, o índice de refração. E ele relaciona esse índice de refração com o grau brics. Então existem tabelas de conversão aqui que fazem essa relação entre brics e índice de refração. Eu estou te dizendo isso porque você pode analisar outras substâncias nesse equipamento e depois converter a leitura que você fez para o índice de refração, que é um dado universal. Nessa tabela, dá para reparar que 0 brics corresponde ao índice de refração de 1,3330. E 32 brics, que é o limite que o equipamento detecta, corresponde ao índice de refração de 1,3847. Então essa é a faixa de trabalho do equipamento. Muitas misturas aquosas, como água e etanol, ou água e ácido sulfúrico, tem a sua composição em função do índice de refração. Você pode pegar, por exemplo, um refratômetro desse e colocar uma solução de álcool 70%. Você vai ver que o aparelho vai indicar por volta de uns 21 brics. E olhando na tabela, dá para ver que isso corresponde a um índice de refração de aproximadamente 1,3652. Olhando a tabela do etanol, nós vemos que isso realmente significa que o álcool é 70%. Então veja o seguinte, nós estamos gastando quase 3 minutos de vídeo para explicar que você não precisa ficar limitado a soluções de açúcar. Porque basta consultar essas tabelas na descrição do vídeo para efetuar essas conversões de unidade. Você pode fazer a medida de praticamente qualquer mistura ou substância que esteja na faixa de trabalho que nós mostramos. Eu só te sugiro não trabalhar com soluções muito concentradas de ácidos, bases, ou solventes que dissolvam borrachas ou plástico, para o seu equipamento durar mais tempo. Então, para começar a usar o equipamento, nós vamos colocar água destilada nele. Aqui eu estou usando água de torneira mesmo, mas para deixar bem claro, o correto é a água destilada. Principalmente em uma calibração importante como essa. Se você espalhar as gotinhas de água, fica fácil formar um filme de líquido em todo o prisma. O objetivo aqui é formar um filme uniforme depois de abaixar a tampa em cima do prisma. Aqui eu estou deixando o refratômetro reto para poder filmar. Aí fica mais fácil as gotas escorrerem. Mas se você puder segurar de um jeito que o prisma fique plano, é muito mais fácil de fazer essa aplicação. Se você tampar e não formar um filme uniforme, fica mais difícil de observar os resultados. Principalmente se sua amostra for colorida. Só para ilustrar, olha a área que ficou sem líquido aqui. Já aqui, só essa parte ficou com líquido. Então nós vamos mostrar novamente como se faz da forma correta. Mesmo com água de torneira, nós obtivemos o zero na escala. Então ficou tudo ok. Aqui é uma imagem que nós fizemos da lente ocular do refratômetro, diretamente na lente objetiva de 35mm. Não é fácil fazer essa captura e a imagem não fica 100%. Mas pelo menos fica bem evidente o valor que nós observamos. Para poder limpar o refratômetro, você deve usar um papel higiênico mesmo. Aqueles de folha dupla. Você não precisa ficar sem graça de usar papel higiênico não, viu? Ele é bem melhor e mais barato do que qualquer outra opção. Além de ser bem macio e assim não correr risco de riscar o prisma. Você faz um movimento leve e pronto. Esse mesmo procedimento nós fazemos para secar cubetas de quartzo, para especofotômetro. Ou seja, coisas bem sensíveis. Então você pode ficar bem tranquilo que é o que há de mais adequado. Ele é inclusive bem melhor do que aquele paninho que acompanha na caixa desses equipamentos. Além do prisma, você deve secar também a tampa e alguma outra parte que eventualmente possa estar molhada. Então para ilustrar e checar essa calibração dele, nós vamos preparar 4 soluções de sacarose nas concentrações de 5, 10, 20 e 30%. Aqui eu nem estou usando um agitador magnético. Você pode agitar manualmente e depois que dissolver tudo, já está pronto para testar. Essas soluções muito concentradas, a dissolução demora um pouco. Fica meio amarelada e às vezes precisa aguardar um tempinho para sair essas bulhas. Depois você pode colocar direto isso no refratômetro. Mas se você usar uma pipeta de pasteira, fica tudo bem mais organizado. Inclusive vem uma junto com o equipamento, mesmo esses comprados na China ou no mercado livre, como for o caso desse. Eu costumo colocar 4 gotinhas e depois fechar a tampa. Se você gastar ou errar mais, vai gastar no máximo umas 10 gotas. Uma curiosidade é que 10 gotas tem um volume de 0,5 ml somente. Então esse tipo de medida gasta um volume muito pequeno de material. Muita gente pergunta por que as concentrações são apresentadas em massa a massa. Sendo que quando nós estudamos, esse é um dos tipos menos trabalhados num curso de graduação. E a razão é muito simples. Na indústria você pode preparar essas soluções todas usando uma balança. É só pesar a massa do que você precisa dissolver e depois completar o volume com água para o tanto que você precisa. Assim você não precisa usar um balão volumétrico para fazer a solução. Você não mede o volume com uma pipeta ou com uma proveta. Enfim, você elimina um monte de vidraria e material típico. E mesmo assim prepara a solução de uma forma correta. Nesse caso, a precisão da concentração fica em função da sensibilidade da balança. Nós obtivemos um resultado bem em cima da marca dos 5 Bricks, que foi interessante. Só para deixar claro que nós usamos água de torneira em todos os procedimentos desse vídeo. Mas é óbvio que não é o ideal, principalmente se o seu objetivo for fazer uma análise química, como é o caso. Vamos então lavar o prisma e a tampa? Antes nós não lavamos porque tínhamos colocado só água. Você passa água em abundância, mas delicadamente nessas partes sujas. Aqui eu estou usando uma outra pipeta de pasteira de plástico limpa para colocar essa água. Você não pode colocar ele direto na água corrente porque esses equipamentos não tem uma vedação muito boa. E aí ele pode ficar embaçado ou enferrujar internamente. Aqui eu estou mostrando com todo o cuidado possível, mas muitos profissionais levam esse equipamento até para o campo. Para medir, por exemplo, o teor de Bricks em uma cana de açúcar lá no meio do canavial. Depois eles limpam aquilo tudo com a camiseta mesmo e já vai fazer outra medida. Tem cervejeira artesanal que joga almoço quente entre 45 a 70 graus direto no equipamento. Mas se você tiver paciência e calma, você usa esse equipamento por muitos anos e sem ele dar problema, tendo resultados bem confiáveis conforme nós vamos ver. Aqui nós vamos analisar o restante das soluções de sacarose. Você pode ver que nessa solução de concentração 10%, uma parte do prisma ficou sem o filme de líquido. E aí você pode ver que a parte azul ficou um pouco menos intensa. Mesmo assim, aqui foi tranquilo para ver o resultado, até porque essas soluções são muito transparentes. Agora, se fosse um suco de fruta bem concentrado, que é muito colorido, seria complicado analisar colocando só uma parte da amostra desse jeito. Porque você não consegue ver muita nitidez entre a linha de separação entre a parte azul e a branca do equipamento. Às vezes na filmagem parece que é um pouco difícil ver o valor que o aparelho apresenta, mas fazendo isso pessoalmente você consegue enxergar bem rápido esse resultado. Nós vamos testar também qual que seria a concentração de açúcar desse líquido aí bem conhecido. Essa é a coca original. Eu vou colocar ela em um becker, principalmente porque o gás que tem nela interfere muito na medida. Se ficar na lata, demora muito para sair o gás. Uma certa vez um colega meu me deu uma sugestão muito interessante. Ele disse que para você tirar o gás da coca-cola bem rapidamente, basta você colocar ela em um banho ultrassônico. E nós vamos testar também com a coca sem açúcar. Para fazer esse teste aí, é preferível que ela esteja na temperatura ambiente. E o problema de abrir uma coca-cola em temperatura ambiente é esse aí. No nosso caso, eu vou deixar esses dois beckers abertos por 24 horas. A coca-cola sem açúcar perde gás muito mais rápido do que a original. Eu acho que isso tem a ver com a viscosidade que o alto teor de açúcar gera na coca-cola original. Nós encontramos 10,2 brix, que significa 10,2 gramas de açúcar, em cada 100 gramas de coca-cola. Na tabela que nós apresentamos, mostra que a densidade dessa solução é de aproximadamente 1,04 gramas por ml. Isso então quer dizer que cada 100 ml de coca-cola tem 10,6 gramas de sacarose. A porção de coca-cola que consta nas informações nutricionais é 200 ml, então nós multiplicamos esse valor por 2 e obtivemos 21,2 gramas de sacarose para cada dose de 200 ml. E olha que interessante, no rótulo consta que ela tem 21 gramas de açúcares. Tem muito rótulo que coloca isso como carboidrato, que no caso da coca-cola, como qualquer outro refrigerante, o carboidrato é praticamente a própria quantidade de açúcar. No caso da coca-cola sem açúcar, nós tivemos um valor de 0,2%. Não foi exatamente zero, mas foi bem na primeira linha, que corresponde a 0,2 brix. Claro que isso está dentro do erro do equipamento, mas considerando isso, é razoável admitir que a densidade da solução seja 1 grama por ml mesmo. E que então existe 0,2 gramas de sacarose para cada 100 ml de coca-cola sem açúcar mesmo. Para a porção dessa coca-cola, que é de 220 ml, nós teríamos 0,4 gramas de sacarose. Como esse é um produto que alega não ter açúcar, provavelmente algum adoçante artificial seja responsável por gerar esse índice de refração que nós detectamos aqui. Ou ainda pode ser que seja um erro em função da precisão dele, que é aproximadamente mais ou menos 0,2 brix mesmo. Além disso, a coca-cola até poderia colocar essas 0,4 gramas e escrever o teor de carboidrato no rótulo como zero. Isso porque a legislação brasileira permite que até 0,5 grama de carboidrato por porção seja considerado como um alimento definido como zero carboidrato. Ou do tipo, não contém carboidrato. E o açúcar é um carboidrato, então enquadra nisso aí. Mas eu quero mostrar esses desvios do valor esperado com a amostra mais interessante para isso, que seria o suco Clyde. Aqui nós temos um suco sabor abacaxi, esse Clyde é descrito como sem açúcar, então vamos confiar nessa informação. Ele é um pó, não sabe quem diz ter 8 gramas, mas aqui deu 9 gramas. Isso está certo também, porque muitas empresas colocam uma informação, mas aí acaba vindo um pouquinho além do rótulo. É que pela lei, se tiver escrito uma quantidade, pode vir até um pouco mais, mas nunca menos. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor menciona sobre essa responsabilidade dos fornecedores de produto. E no capítulo 7 da resolução 1 de 82 do Inmetro, diz sobre as penalidades sobre isso. Então, tudo aqui vai ser calculado para essas 9 gramas. Nós colocamos a amostra no equipamento conforme já mostramos e fechamos. Nós encontramos 7,4 gramas de açúcar. E se o suco diz não ter açúcar, que substância poderia gerar então toda essa refração de luz que nós observamos? Bem, olhando os ingredientes desse suco, nós vemos que o primeiro, normalmente o primeiro é o que tem maior quantidade no produto, mas nem sempre isso é seguido. O primeiro é maltodextrina, que é um dos componentes responsáveis pela sensação doce do suco. A maltodextrina é um oligômero de glicose que tem entre 5 a 10 moléculas de glicose ligadas entre si. E nesse caso, ela vai apresentar um índice de refração muito parecido com o da glicose. Aliás, o índice de refração da sacarose, da glicose, da frutose, por consequência do açúcar invertido, da maltodextrina, da maltose e do manitol, é praticamente idêntico. Então, as amostras com esses açúcares, ou mistura deles, elas vão comportar praticamente da mesma forma no refratômetro. Você pode ver esses valores no CRC Handbook of Chemistry and Physics. A edição que eu consultei foi a octagésima quinta. No rótulo desse suco, mostra que ele tem 0,6 gramas de carboidrato para cada 1,6 gramas de produto. No nosso caso, nós usamos 9 gramas de produto, então deveríamos ter só 3,4 gramas. E aqui nós detectamos praticamente o dobro, foi 7,4 gramas. A diferença foi muito grande e não poderia ser um erro do nosso procedimento, ou então do nosso equipamento. Então, como nós podemos explicar essas 4 gramas a mais? Antes de falarmos mais sobre isso, uma informação interessante é que eles escrevem que no suco tem 0 gramas de açúcar. E infelizmente eles podem. Na legislação brasileira, só é considerado açúcar se for uma substância que tenha monossacarídeos ou dissacarídeos, e não um oligômero. Isso está nas definições do que é açúcar para a Anvisa. Mas retornando às considerações sobre esses 4 gramas a mais que nós determinamos, vale lembrar que além da maltodextrina, esse suco tem ácido cítrico, junto com um pouquinho de açúcar e do próprio suco de abacaxi desidratado. Esses são os responsáveis por esse desvio. Nós vamos falar sobre o ácido cítrico um pouquinho adiante para explicar isso melhor. Mas antes disso, vamos testar como seriam os resultados de um suco em pó com açúcar mesmo. Então nós preparamos esse suco tangue sabor abacaxi, cada envelope descrevia o conteúdo como 25 gramas, e nós verificamos que tinha 27 gramas. Então colocamos água até obter uma massa de 100 gramas, e então solubilizamos tudo com agitação. Esse suco aqui ficou bem viscoso, o que significa que ele deve ter muito espessante. Isso altera um pouco a medida do índice de refração, porque, na verdade, qualquer coisa dissolvida já aumenta a refração da luz. Nós detectamos 24,2 gramas de açúcar e um sachê de 27 gramas. As informações nutricionais do suco tangue são referentes a uma porção de 5 gramas. Então, seguindo essa proporção, nós teríamos 4,5 gramas. No envelope, diz haver 3,7 gramas de açúcar. Então, olhando os ingredientes do suco, dá para ver que o segundo da lista já é a maltodextrina. Então, nesse caso, é melhor olhar a quantidade de carboidratos do rótulo, porque, como nós já dissemos, a maltodextrina tem o índice de refração dos açúcares, porque, de fato, ela é formada por açúcar. Então, dos 4,5 gramas que nós detectamos, 4 já estão claros que foram o açúcar e a maltodextrina. Já o restante, é só você observar que o ácido cítrico está dentro dos 5 primeiros ingredientes desse produto. Para explicar melhor essa questão da interferência do ácido cítrico nas medidas do índice de refração, vamos analisar o teor de Briggs, então, de uma laranja pera-rio dessas comuns e de um limão tai chi. Cortando uma laranja na hora do experimento, e olha que essa foi uma laranja meio verde, ela nem devia estar muito doce. E verificamos que estava apresentando um teor de 7,2 gramas de açúcar em 100 gramas. Se você for ver as informações nutricionais da laranja, e nesse caso aqui eu te recomendo entrar nesse site da Unifesp, porque as informações deles são provenientes do padrão de referência nacional da base de dados de nutrientes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é uma base de dados muito confiável. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. Aqui, olha que interessante, a quantidade de monossacarídeos da laranja é 9,35 gramas, e a nossa ficou em 7,2, porque ela estava meio verde mesmo, essa variação é normal de fruta para fruta. Isso aí, até na hora de consumir uma laranja, dá para perceber o quanto elas variam em açúcar mesmo. Mas o que eu quero te mostrar aqui, é que nesse caso, você não pode olhar o teor de carboidrato dessa tabela, porque no teor de carboidrato, eles somam os monossacarídeos com a fibra alimentar, que é fibra insolúvel, e elas não alteram o índice de refração do equipamento. Aliás, a fibra insolúvel nem está presente naquelas gotinhas que nós colocamos, que foi só mesmo o caldo da laranja. Agora, se fizermos a mesma coisa com o limão tai chi, o mesmo procedimento, cortamos na hora e já usamos, colocamos só as gotas, ele foi espremido igual a laranja, tudo igual. Olha que interessante o valor em brix que nós encontramos, 7. Então, será que o limão tem quase o mesmo tanto de açúcar que a laranja? Vamos olhar a tabela do site da Unifesp para o limão, e olha isso, a quantidade de monossacarídeos do limão é baixa, mas se você for olhar os carboidratos, aqui está 6,9, o nosso deu 7. E olha que aqui não está incluso o valor da fibra alimentar, porque a gente conseguiu consultar para o suco de limão somente. Então, do 6,9, o nosso deu 7, então primeiramente já mostra que está tudo certo com a nossa medida, mas o que afinal de contas fez com que o nosso limão tivesse um índice de refração tão alto? E a resposta é o ácido cítrico. Esse artigo aqui é do Brasil, e mostra que o limão tai chi tem no mínimo 5% de ácido cítrico. Isso é muito, talvez das frutas comuns seja a que mais tenha. Na análise que eles fizeram, e ela está até na tabela 1, foi detectado 6% de ácido cítrico no limão analisado. Então, se nós diminuirmos o 7% que nós observamos no refratômetro por 5%, que é a mínima contribuição que possa ter vindo do ácido cítrico, nós vamos ver que o nosso limão tem, então, 2% de monossacarídeos. No site da Unifesp, indica 2,52%. Mas aí essa diferença já está em função da safra, da colheita, da irrigação da planta e outros fatores que não vêm ao caso agora. Outra coisa, nós só podemos fazer essa diferença de 7% de brix menos 5% de ácido cítrico direto assim, porque o ácido cítrico também tem um índice de refração muito parecido ao dos açúcares. Ele não é idêntico, claro, mas se aproxima bastante. Então, nesse caso, nós podemos simplificar por uma subtração mesmo. Essa tabela aqui mostra o quanto o índice de refração do ácido cítrico é parecido com o da sacarose, principalmente nas concentrações mais baixas. Claro que não é só o ácido cítrico que interfere nessas medidas para os sucos, mas ele é um aditivo bem comum e é usado em quantidades maiores do que os outros, e ele refrata a luz tão bem quanto a sacarose. Agora vamos dar um exemplo de uma determinação que sai um pouco do eixo dos açúcares, e vamos então usar esse refratômetro para determinar o teor de álcool nessa vodka absolute aqui. Esse teste é bem rápido, nós só colocamos o conteúdo direto no refratômetro. Como nosso refratômetro dá o resultado em BRICS, nós precisamos converter para o índice de refração e depois conferir a concentração na tabela. A forma mais correta de se falar esse resultado seria a vodka testada apresenta um índice de refração equivalente ao de uma solução de sacarose com concentração 13,4 BRICS. Se você falar isso, você vai estar usando a melhor linguagem química possível, porque, afinal de contas, essa vodka não tem 13,4 BRICS. Ela só refratou a luz do mesmo jeito que uma solução 13,4% de sacarose refrataria. Então, olhando nas tabelas de conversão, nós vemos que 13,4 BRICS corresponde ao índice de refração de 1,3535 a 20 graus Celsius, que, convertendo mais uma vez na tabela do etanol, corresponde a uma concentração de 30% massa-massa, que é a mesma concentração de 36,2% em volume, que é o mesmo grau GL. Como nós usamos uma vodka já usada, porque ela já estava só pela metade do conteúdo, pode ser que parte do etanol tenha se evaporado, e por isso nossa determinação mostrou um pouco menos do que o indicado no rótulo dela, que seria 40% em volume. Uma dica muito importante, se você for medir soluções voláteis no refratômetro, como essas misturas de etanol, você deve colocar ele rapidamente e já medir, porque se você demorar, certa parte evapora, e a mistura que você queria analisar já não tenha a mesma composição original. Infelizmente, esse vídeo ficou longo, mas nós, pelo menos, tentamos abordar várias possibilidades de uso e aplicação desse refratômetro, principalmente porque ele é barato e, em muitos casos, bem eficiente. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos vocês que ficaram assistindo o vídeo até o final, e não se esqueçam de ativar as notificações do canal para sempre conseguir nos acompanhar. Um grande abraço para todos vocês!